Olá pessoal da minha página de história, hoje é 31 de março, data que se comemora 57 anos do início do governo dos militares, o contra-golpe militar ou alguns chamos de golpe militar. Já vou explicar um pouquinho desse período, é algo bem complicado, eu até nem queria falar, porque ainda movimenta as paixões faz 57 anos e ainda está acesa essa chama, essa diferença. O Brasil está dividido nesse momento, todo mundo sabe disso, entre direita, esquerda e a pandemia veio para dividir mais. Porém, sou professor de história, vou falar sobre os governos militares, então é muito importante. Foi até o tema da minha monografia e também era a minha tese de mestrado sobre esse período de 64. Então, hoje eu não li nada, nem pesquisei nada, mas há muito tempo atrás eu já fiz muita leitura, muitas pesquisas, entrevistei os que se diziam perseguidos pelo regime militar e também aqueles que achavam maravilhoso o governo militar, foi uma época boa de prosperidade. Para entender um pouquinho mais, entender o contexto, o mundo estava dividido entre comunismo, socialismo e capitalismo. Estados Unidos e a União Soviética, de um lado, Estados Unidos do outro. O mundo estava dividido, polarizado, a ideologia marxista, comunista, tomou a China, o primeiro país a se tornar socialista foi a União Soviética e aonde o socialismo tomava o poder, matava pessoas, perseguia, era a questão da propriedade privada, eles diziam que era para distribuir os bens iguais. A ideia é que muitas pessoas pensam, ah, que a esquerda e o comunismo é bom para o pobre. Não, ela mata as pessoas ricas ao tomar, confiscar todos esses bens, não é passado para as pessoas, geralmente o Estado controla tudo e leva essas nações à miséria, porque não vai ter emprego e o Estado não consegue gerar riqueza suficiente. Então, todos os governos socialistas foram com ditaduras cruéis, com perseguição religiosa, perseguição de opinião. O comunismo é a ideologia que mais matou pessoas no mundo. Isso aí não há o que se discutir. Isso é fato, é só qualquer um pesquisar. Mas isso aqui no Brasil era defendido, então, e o governo João Goulart ameaçava se inclinar para o governo chinês, a buscar esse apoio. Então, os militares, temendo isso, derrubaram o governo João Goulart. O mesmo João Goulart foi cassado pelo parlamento. Então, houve um parlamento, uma predominância de direita da UDN, o partido da UDN, né? Então, ele foi cassado e, então, se apossou governos militares. Então, tivemos cinco governos militares. O primeiro foi Castelo Branco. Quase todas as pessoas de direitas conservadoras apoiaram o golpe militar ou contra-golpe militar, que era temendo uma ameaça comunista. Já vou explicar um pouquinho mais. Eu sei que o pessoal mais esquerda disse que não era, que não tinha nada a ver. O Brasil teve até guerrilhas. Guerrilhas, grupos de esquerda pegando em arma, querendo... Essas pessoas que estavam pegando em arma, querendo fazer guerrilhas, não estavam querendo democracia, estavam querendo uma ditadura comunista, fazer do Brasil uma Cuba. Então, os militares livraram o Brasil de se tornar uma Cuba continental, uma ditadura como qualquer outra ditadura comunista. O comunismo, hoje nós temos aí a Venezuela e que o comunismo está pronto. Não sei por que muitas pessoas querem tanto, faz tanto esforço para implantar esse tipo de regime no Brasil. Sei que hoje as pessoas mais esquerda liberal, uma esquerda mais progressista, não gosta, não quer nem saber de possibilidade de ditadura, entendo isso. Mas a esquerda que naquele momento estava se levantando, era uma esquerda que queria implantar uma ditadura comunista. Quem pega em arma, faz ataque a bancos, faz guerrilhas na floresta e tudo de iniciativa, não está querendo democracia nenhuma. Era simplesmente uma troca de ditadura, até porque a China e a Rússia sempre financiaram grupos de esquerda dentro do Brasil. Então, o Brasil sim, em 1964, o Brasil sofria ameaça comunista. Então, os militares evitaram o comunismo no Brasil. Os políticos de direita esperavam que o Brasil fosse devolvido novamente aos governos civis. E os militares ficaram 21 anos e gostaram. Então, os militares não avançaram no campo da cultura. Eles ficaram fechando isso, fechando jornal. Em vez de combater de outra forma, eles combatiam dessa forma. Então, os governos militares também cometeram vários erros. O Brasil teve um milagre econômico também no governo militar. Foi o crescimento econômico na década de 70 e depois houve uma crise do petróleo internacional que, consequentemente, o Brasil também sofreu essa crise. Então, começou o Brasil a passar por algumas crises também no final dos governos militares. Então, nós tivemos vários governos militares. O primeiro deles, o Castelo Branco, Costa e Silva, Médicos, o General Médicos, que foi o que eles consideram o mais duro de todos, né? O Geyser e, por último, o General Figueiredo. Esse que entregou para o governo civil José Sarney. Esse mesmo. Esse aí que vocês... Que muitos ainda são jovens, ainda só escutam falar dele recentemente. Então, ele foi o primeiro presidente civil do Brasil. Eleito indiretamente. Nem era ele, né? Ele era o vice do tranquedo Neves, né? Que é o avô do Aércio Neves. Então, os governos militares cometeram falhas, sim. Então, a perseguição militar, as pessoas que foram mortas pelo regime, houve sim, com certeza, né? Foi apurado pela Comissão da Verdade em torno de 270 pessoas. Que foi aprovado. Que foi confirmado, né? Não sei se passou disso. Então, o que foi confirmado foi 270. Então, houve pessoas que perderam o mandato. Muitas pessoas foram por exílio. Isso sim. Isso é verdade. Porque era uma guerra ideológica. Então, era uma guerra fria. É o período de guerra fria. O mundo estava dividido entre capitalismo e socialismo. 270 mortos é um final de semana no Brasil. A violência da democracia é muito pior. Hoje, os bandidos matam, aí no final de semana no Brasil, acredito que 400 pessoas. Num final de semana, mata muito mais que 21 anos de regime militar. Que é considerado, ah... As pessoas que tinham opinião contrária ao regime, certamente, sofreram sim perseguições, né? Eu fiz a entrevista com os perseguidos do regime militar, né? Vários deles receberam indenização após... Após... Nos governos democráticos, eles entraram com a ação e ganharam. Então, como material de pesquisa, eu fui entrevistar aqueles que se diziam perseguidos pelo regime. Na verdade, eles tinham até um diploma lá comprovando, né? E eles falavam, ah, que sofreram horrores, né? Todos eles, né? E teve um dos que eu entrevistei, disse o seguinte, olha, nenhum de nós sofreu perseguição. Nenhum. Nenhum de nós. Lembro muito bem disso aí. Ele falou bem assim, ó, nenhum de nós sofreu, não. A dessas aqui que tu entrevistou, eu tinha entrevistado da cidade de São Borja. Não sei, não posso falar por outros lugares, né? E ele disse, não, um testemunhou a favor do outro pra ganhar uma indenização, o Estado nos indenizar. A gente foi chamado lá no quartel, ficamos lá presos, mas eles nos davam comida, nos trataram muito bem. O cara disse, não, nenhum desses aqui que tu entrevistou, nenhum apanhou. Então, no núcleo ali de 10, ali, ó, todos mentiram que foram, sofreram coisas que não sofreram. Claro, só o fato de ter que dar satisfação por tua opinião é bem complicado. É uma censura, sim, não dá pra negar que é uma censura. É uma censura, com certeza, quando a gente já tem um post removido, como eu já fui removido várias vezes, eu me senti censurado. Então, convenhamos que sim, houve censura. Eu acredito que os militares erraram nesse quesito, pode ter certeza. O ideal seria que o Brasil tivesse uma direita com argumento suficiente para combater a esquerda e ganhar de forma democrática. Existiam governadores de direita, políticos de direita muito fortes, como Adhemar Barros. E o Adhemar Barros, né, que era governador de São Paulo, e o Lacerda, governador do Rio de Janeiro, eram candidatos fortes de direita. O pensamento de direita, ele ficou comprometido por causa dos governos militares. Então, todo mundo passou a negar que era de direita, que era conservador, passou a ser feio. Isso foi um problema, por isso que a mentalidade de esquerda, o marxismo, tanto que hoje tu botar no Google, contra a visão que, de certa forma, faz uma defesa do período de 64, nossa, não existe, é só site detonando, falando que era ditadura, que era isso, era aquilo. Eu entrevistei pessoas que viveram aquele período, e isso que fez eu mudar a minha ideia. Isso, um professor de história, um acadêmico de história, pesquisador na época. Eles diziam, olha, foi o melhor período, meu filho. Nossa, eu saía, nem precisava estar correndo muito atrás de emprego, de trabalho. Se tinha emprego, meu tio mesmo dizia, olha, meu período militar, eu tenho saudade, como era bom, como eu tenho saudade, meu tio era agricultor, nossa, valia a pena plantar, vender, as coisas assim, era muito bom, era um período de prosperidade. Então, várias pessoas, assim, que nunca se envolveram com a contrariar ao governo militar, né, faziam esses elogios, elogios positivos. Os militares enxaram a máquina pública, criaram várias estatais também, então isso é uma coisa bem, eles, de certa forma, fizeram coisa bem de esquerda, enxaram a máquina pública, né, com várias estatais. Então, olha, com certeza, se eu ficar, mas não vou esticar muito, tem muitos erros nos governos militares, mas o período de 64 era o período de Guerra Fria. Então, digamos, os militares estavam errados, e a turmada que queria implantar o comunismo estava errada. Ainda bem que a gente não virou comunista. E pode ter certeza que ainda melhor a gente poder escolher governante e defender a democracia, mas uma democracia onde não é só a turminha dos marxistas de esquerda que possa opinar, que pessoas de direita, conservadores, possam opinar. Porque esses que dizem democracia, eles acabam simplesmente dizer, ah, eu sou a favor da democracia, eu sou a favor de uma ditadura de esquerda. Então, isso não é ser democrático. Se você é democrático, você tem que respeitar também pensamentos de direito e conservador. Então, aprenda isso se tu não entenda isso, né. Não é se dizer democrático só aceitando uma opinião. Quero agradecer a participação da Ivone, da Yolanda, a Maria, a Neiva, várias pessoas estão participando, a Elaine também está participando. Muito obrigado pela participação de vocês, pessoal. Tchau, beijão, fiquem todos com Deus.